Sanduíche natural de frango com 25 gramas de proteína pra te deixar saciada a tarde toda. Vamos usar 50 gramas de frango desfiado, 30 gramas de creme de ricota ou requeijão. Mistura tudo até formar essa pastinha. Agora vamos distribuir ela bem em cima do pão e depois fazer a montagem. Coloque a cenoura, o tomate, o alface e está pronto. Fica uma delícia e espero que gostem.